Teve briga generalizada em A Fazenda 16, a Gisele perdeu a linha, deu um grito. Véi, vem comigo que você vai entender essa história, o Sasha foi o centro dessas discussões e eu preparei aqui um resumão pra gente conversar sobre tudo que aconteceu. Bom pessoal, hoje cedo mesmo, conforme eu mostrei na live anterior, teve uma discussão do Sasha com a Vanessa, onde ele se negou ter falado as coisas que ela tem acusado e a Vanessa, quem tem causado todo esse caos na casa, né, porque ela acusa o Sasha de ter chamado a vaca de desgraçada e de ter falado que a Flora tem limitações e que não poderia fazer o trato da vaca por conta disso. Realmente o Sasha falou que a Flora tem limitações físicas, agora o que ele quis dizer com isso aí eu já não sei e ele não chamou a vaca de desgraçada, ele falou, para de bater o rabo na minha cara, é desgraça. Então muitas pessoas interpretam que ele chamou a vaca de desgraça, outras pessoas acham que foi só uma vírgula ali, né. Então esse é o fato, só que mais cedo o Sasha disse, chama o VAR, e ele tá negando que tem falado tudo isso. E a própria Luana e o Yuri estão cogitando a possibilidade do Sasha realmente ter falado isso. Conversando sobre o assunto, a Luana disse, será que ele disse isso mesmo? Óbvio que eu acredito nele, mas... Aí o Yuri, mas aí é com ele, eu nem me meto nessas conversas. E a Luana, também não vou me meter não, mas fiquei pensando nisso, que tem umas coisas que ele se esquece, né. Aí o Yuri, é, mas assim, se ela tomasse o coice que ele levou ali da vaca, ela ia arrepiar. Então assim, todo mundo tem suas limitações aqui dentro, e talvez ela levou para um lado que ela é gorda, que é baixinha, mas às vezes ele nem falou disso. Aí a Luana, esse negócio de desgraçada também, eu entendi que é igual o Euxingo Colorado, que ele é um sonso, aí o Yuri. Mas às vezes, ele nem levou nessa intenção. A Babi também não ia conseguir fazer a vaca. Todo mundo tem limitação para fazer a vaca. A vaca deu um coice nele, assim, ó, tal. Agora, de lado, ali, mano, se a Nessa tomasse essa coice, ela ia pedir para sair. Então, gente, eu acho que o Sasha, ele está errando em negar que ele falou essas coisas. Ele poderia justificar o porquê que ele falou. Então, ele poderia realmente falar, não, Flora, você não tem limitações físicas, né? Horas. A própria Flora fica reclamando de dores no joelho. Então, ele poderia justificar todo mundo ter limitações, não é porque ela é gorda, não. E ainda nessa conversa com a Vanessa, o Yuri disse que se fosse falar sobre a Flora, não falaria dessa forma. Ele falaria apenas que não queria olhar na cara dela. E ainda ele considera ali que é uma burrice, né? Falar para a Vanessa ainda um negócio desse. A Luana concorda que o Sasha não tem que ficar se abrindo com todo mundo, que isso pode prejudicá-lo no jogo. E é verdade. O Sasha fica conversando de tudo com a Vanessa e ele acaba se dando mal. Por isso que está nessa situação agora. Ainda ali, depois, a conversa continuou e a Luana disse que tem certeza que pode ser que o Sasha tenha falado alguma coisa, mas que a Vanessa distorceu. E realmente ela distorceu porque o Sasha não falou desgraçado, ele falou desgraça. E muda o contexto, querendo ou não. Mas ali dentro a Luana deu uma bronca no Sasha e disse o seguinte, ó. Você tem que parar de ficar se abrindo com essa galera, pô. Eles sempre vão te sorcer tudo. Aí o Yuri, tem que parar disso de conversar com eles. E o Sasha? Ela virou e perguntou pra mim, por que você não colocou a Flora? Porque eu não quero olhar na cara dela. Aí o Yuri, às vezes tu falou da limitação. Porque todo mundo tem uma limitação aqui dentro. Se a Flora tomasse o coice que tu levou, acabou. Ela tem problema no joelho, tem a limitação dela no joelho. Exatamente, Yuri. E é isso que o Sasha poderia justificar. Só que ele não justificou. Ele ficou nessa de negar, né? Aí o Sasha até considera aí nessa conversa que pode ser que em algum momento ele tenha falado sim sobre limitação. Mas que ele não lembra. E que se ele falou foi em outro assunto. E por sinal, ali na cozinha ainda, o Gui Vieira se juntou ao Fernando pra falar mal da Flora sobre o posicionamento dela na votação. Lembrando que a Flora puxou a Vanessa da Baia, puxou uma aliada. O Gui disse que era melhor a Flora ter assumido o que fez e não ficar dando desculpinhas. E o Fernando responde afirmando que é difícil uma pessoa ali dentro que realmente assume o que faz. Porque a Flora afirmou que não entendeu o que o Fernando disse. O Fernando falou pra ela. Ó, você puxa a Luana. E a Flora disse que entendeu errado. E eu também achei isso daí feio da Flora. Ela poderia assumir. Não, Fernando. Eu ouvi o que você falou, mas eu não quis obedecer. E seria muito mais bonito por parte dela. Ali fora, conversando com a Flora, o Sasha ainda disse que não acredita nessa história da Gisele aí do braço machucado. Ele disse que isso é historinha pra boi dormir. A Flora ainda revelou que ontem a Gisele quis usar o médico. Mas que a Adriane Garisteu não deixou. E a Flora também acredita que é mentira, tá? Porque o Sasha disse que a Gisele é esperta. E aí a Flora diz, é, mas tem gente que acredita. Mas olha só que curioso. Vocês viram que a Flora, ontem, colocou três membros do grupão pra serem alvos da votação. Então, o que deu a entender é que a Flora agora faz parte do G4. Não é verdade? No entanto, em conversa com o Sidney hoje de manhã, ela deixou muito claro que pode votar no Sasha. E que ela quer agora testá-lo. Porque ela já testou o Zé Love, viu que ele saiu. Agora ela quer ver o outro lado da moeda. Ela diz ali, ó. Em questão de estratégia, a única coisa que eu confirmei foi com o Gui lá na baia. Que eu falei com o Flora. Só isso. Mas assim, foi só no último dia. E o Sidney? Eu vejo que assim, agora, neste último momento, o mais inteligente e mais sábio é pensar com sua cabeça e fazer movimentos coerentes. Ao que você traçou até agora no programa. Aí a Flora. O pessoal pode ficar com ranço. Mas por isso eu parei com isso de grupo. Porque senão, eu ia ficar com o grupo fiel. Votando numa pessoa. Aí você cria um vencedor. E o Sidney? Você quer um movimento. Tem que fazer seu movimento. E a Flora. Agora eu me sinto à vontade. Se eu quiser votar no Sasha, eu posso. Porque não tenho alvo. Mas vou no meu critério. Se quiser entender, entenda ou não. Porque não sou próxima dele. O Zé já foi. Agora quero ver o que acontece. Qual é a verdade. Eu vou testar. Quero testar tudo. Então a Flora admitiu aqui que ela não está fechada com o G4 não. Que ela está sem grupo e que ela quer testar o Sasha na roça. Aí nessa conversa a Flora diz que percebe que a Babi não cumprimenta mais. Que a Babi está ali de cara virada. Porque ela não está no grupo. A Flora está meio que de fora. E o Sidney comenta que continua gostando da Flora apesar de tudo. Bom, a Gisele e a Babi comentaram sobre a questão da Flora. Sobre o Sasha ter falado que ela é limitada. E a Gisele disse que a Flora chegou a tirar a satisfação com o Sasha. Eu já mostrei isso mais cedo. O Sasha negou. E a Flora acreditou nele. Certo? Só que aí a Babi disse que se fosse para a Flora arrumar alguma treta em relação a isso. Deveria ter arrumado ontem na hora da votação. Para todo mundo ver. E não agora. Porém, mesmo assim, isso daí virou pauta. E começou o caos a partir deste momento. A Flora foi perguntar para o Albert se havia alguma movimentação na casa para que o grupão votasse nela. Porque ela ficou sabendo disso. E olha só. Realmente teve uma conversa ali por parte da Vanessa, gente. A Vanessa falou para o Sidney que ela estava cogitando em votar na Flora para se defender. Então a Flora, ela traiu o grupão, mas ela está tentando descobrir se ela seria traída antes de trair. E a Flora disse que recebeu essa informação da Flora. E que o Sasha veio falar também que a Gisele estava fazendo uma movimentação contra ela. O Albert responde. Da Gisele eu não estou sabendo nada. Aí a Flora. Mas tinha alguém do grupo fazendo uma movimentação para votar em mim? E o Albert. Da Gisele eu não estou sabendo nada, de verdade. Aí a Flora. Eu fiquei pensando. Gisele fazendo uma movimentação para votar em mim? E o Albert. No meu ouvido está caindo agora. Eu não duvido. Aí a Flora diz que não duvida mais de nada. Enfim, eu não sei se o Albert também sabe dessa movimentação por parte da Vanessa. E ali eles passam a Flora como mentirosa. Talvez não seja verdade, né? O Albert diz que por mais que seja aliado da Flora, não acredita em tudo que ela fala. E a Flora concorda. Então acaba que a Flora meio que vai descartando essa possibilidade da Gisele ter feito uma movimentação contra ela. Mas neste momento a Flora vai tirar satisfação com a própria Gisele. E ela pergunta. Olha, eu não acredito no Sachi. Muito menos no Yuri, então. Mas eles falaram isso para mim, que houve uma movimentação. E a Gisele. Eu ouvi isso da Flora e fui perguntar na casinha. Gente, vocês vão votar na Flora? Porque a Flora falou isso. E a Flora. Eu fui perguntar para o Albert. Da onde a Flora tirou isso? Aí o Albert explicou a visão dele, mas que ele não propagou nada. Então, gente. Neste momento surgiu da onde a Flora tirou essa informação. Parece que o pessoal estava conversando ali de votar na Flora, porque tinha essa conversa. A Vanessa puxou essa conversa. E aí a Gisele foi perguntar se o pessoal iria votar na Flora. Mas não que a Gisele articulou contra a Flora. Também ela poderia ter articulado, mas não articulou. Aí a Vanessa, que era quem estava articulando votar na Flora. Era quem estava pensando nessa possibilidade. Ela chegou na Flora e confirmou mais uma vez que o Sasha falou sim que ela era limitada. Vale frisar que a Flora já estava desmistificando tudo. Ela já não estava mais acreditando que a Gisele articulou contra ela. E nem que o Sasha teria a chamada de limitada. Ela pensou que tudo era uma grande mentira. Só que aí a Vanessa chega na Flora e diz de novo. Ele meio que desconversou, falando como se fosse mentira. Eu afirmei que era verdade sim. Depois ele falou, limitada é você que não dá conta de fazer a vaca. Ele falou que eu era limitada. Que eu tinha um coração ruim. Que eu estava ouvindo as coisas que ele falava, distorcendo e vindo falar para cá. Como a Vanessa estava falando isso para a Flora. Aí o Sasha estava na piscina, ouviu e foi tirar satisfação com a Vanessa. Quando eu falei isso, em que momento? E a Vanessa? Foi no primeiro dia, quando você estava falando quantas pessoas não estavam no trato. Aí falou que Babi era uma pessoa que você não queria olhar na cara. Por causa da grosseria e tal. E a Flora também, por causa da grosseria e porque ela tinha as limitações dela. E o Sasha? Mano, não lembro de ter falado isso. Se eu falei, pode botar aí. Pode procurar aí. De verdade. E a Vanessa? Pode procurar. Aí o Sasha? Porque quando você veio me perguntar, eu te falei que não queria colocar a Flora. Porque não queria olhar na cara dela nem da Babi. Foi isso que eu falei. E a Vanessa? E você também falou hoje que eu sou limitada. Então chamou uma, chamou a outra, chamou as duas de limitada. E o Sasha? Você começou a querer falar que eu falei que ela era limitada. Eu falei, limitada é você. E de fato, é mesmo. Aí a Vanessa? Aí você só piora as coisas pra você. E o Sasha? Não, você é limitada mesmo. Aí a Vanessa? Pois é, eu sou limitada. E o Sasha? Todos nós somos limitados. E a Vanessa? Você é perfeito. Aí o Sasha? Você não se esforça pra fazer nada. E a Vanessa? O Sasha é o sol. Aí o Sasha? Você é limitada porque não se esforça pra fazer nada. Aí a Vanessa? Tá bom, se você acha que eu não me esforço, o problema é seu. E o Sasha? Você foi criada numa fazenda, trabalha numa fazenda e não sabe fazer nada. Aí a Vanessa? Na minha fazenda nem vaca tem, só tem boi. Vou tirar leite de boi. Aí o Sasha? Não tem vaca nenhuma na sua fazenda? E a Vanessa? Não, eu trabalho com boi de corte. Não é vaca de leite, não. Então, meus amigos, você percebeu que houve uma discussão? E o Sasha se posicionou muito bem em relação à Vanessa, dizendo, você é limitada mesmo, por isso que eu falei que você é. No entanto, ele se posiciona mal quando ele diz que não falou isso da Flora, porque ele poderia muito bem dar a mesma justificativa. Oras, eu falei sim que a Flora é limitada. E de fato ela é. A discussão continuou. E a Vanessa disse o seguinte, não entendi nada e fica falando aí. E o Sasha? Nem varrer você sabe, pô. Aí a Vanessa? Ah, não sei não. E nisso o Sasha diz, pra variar, tô ouvindo Gisele aqui querendo pegar coisa que ela não sabe e inventa. E nisso que o Sasha citou a Gisele, ela entrou na discussão. Aí ela diz, a Gisele não, você chamou as minhas duas queridas pessoas dessa casa de limitada. Por que você gosta de colocar mulheres sempre no fundo do poço? Chamou ela de limitada porque ela é gorda, é por isso. E se ela está aqui, ela teve dois atestados. Aí o Sasha, você sabe colocar pauta Gisele, você só sabe fazer isso. E a Gisele, calado. Aí o Sasha, não cala a boca não. E a Gisele, ela teve dois atestados, um dela e um do médico. E o Sasha, e você não tem atestado nenhum. Se você precisar de uma tipóia, o programa dá. E a Gisele, o médico falou que vai me chamar hoje. Vai me dar uma tipóia. E o remédio que eu tomei na... Você não é médico. Você quer ser tudo. Você não é médico. Me chamaram três vezes lá. Aí o Sasha, você tem energia pra fazer a prova do fazendeiro, mas não tem energia pra tirar um lixo? E a Gisele, eu vou fazer a prova mesmo sem braço. Vou fazer todas as provas mesmo sem braço. Porque eu dou meu sangue, diferente de você, que chamou ela de limitada. Porque é mulher. Você gosta de me enosprezar todas as mulheres. Aí o Sasha, falei que ela é limitada, porque é preguiçosa. No caso aqui, ele tá se referindo a Vanessa, né? E a Gisele, sabe que é limitação? Minha prima, que está tetraplégica numa cadeira. Ela está limitada. Ela está limitada. Aí o Sasha, não tem nada a ver com a tua prima. Nada a ver. E a Gisele, as pessoas aqui estão. Ninguém é limitado. Ninguém aqui é limitado. Então a Gisele daqui a pouco tá falando que o Sasha tá humilhando os tetraplégicos, né? Ela sabe colocar pauta onde não existe. Enfim, meus amigos, continua a discussão ali. O Sasha dizendo que a Vanessa era ruim pra fazer a vaca. A Vanessa dizendo que o Sasha é o pior fazendeiro da história da fazenda. A Flora até interrompe essa história aí e pergunta, eu quero saber se é verdade ou não esse negócio de limitada. E nisso, a Vanessa responde, aí fica a seu critério, Flora, se você acredita ou não. E lá na cozinha continuou uma discussão entre a Gisele e o Sasha. O Sasha disse que ficou sabendo que o grupão iria votar na Flora independentemente de poder de fogo. E porque a Flora espalhou essa história, né? Você se lembra lá no começo. E assim, a Gisele disse que grupo, né, que iria votar. O de vocês, Sasha? Porque ela afirmou que ela mesma não ia votar. Aí o Sasha responde, o grupo de vocês aí quer votar nela. E a Gisele, eu não tenho grupo. São pessoas que eu gosto. Tanto que se eles iam votar na Flora ou não, aí eu já não sei. E aí o Sasha diz, você pode não estar nessa história, mas chegou pra mim que vocês iam votar nela independentemente do poder do Lampião. E a Gisele, mas por que você falou que eu estava no meio? E aí o Sasha, você pode não estar, mas eu tô falando do seu grupo. E nisso, Sasha começa a acusar a Gisele também de ter articulado pra todo mundo votar no Gui Vieira, na roça anterior, em vez de votar nele, né, no próprio Sasha, que é mais inimigo dela do que o Gui. O Gui, na verdade, é querido por ela, porque ela considerava que o Gui não puxaria ela da baia. Então, e a Gisele disse que não articulou pra que o pessoal votasse no Gui, né? Ela até diz ali, Gilson, eu articulei, eu e Gilson, não, não fiquei sabendo de nada em relação a isso. Mas, gente, vale frisar que a Gisele fez sim uma articulaçãozinha pro pessoal votar no Gui, isso é verdade, viu? E ficou nessa discussão até que a Gisele começou a aumentar o tom de voz e até mesmo gritou. Vamos ver aqui, ó. as pessoas começaram a votar em mim e eu fui pra Roça. Querido, as pessoas não gostam de você aqui, você é mentiroso, você é hipócrita, você, eu não articulei, não. O Cid não gosta de você, a Babi não gosta de você, eu não gosto de você e um punhado de gente não gosta de você. Eu sei. Quem planta tempestade, cole e vento aval e é isso que você tá colhendo. Vamos ver o que você vai colher amanhã. É só isso. Bora ver o que você vai colher amanhã. Você já falou que eu vou sair aqui, querido. Você falou, eu tirei o Zé Lobby, o próximo é você. Eu falei isso? Você já ganhou a fase. Você falou. Que horas que eu falei aqui? Que horas que eu falei? ADM's! No dia eu olhei no espelho e falei. Tão vendo o que ele tá falando? Já mandei cortar na hora. Que horas que eu falei aqui? Eu tirei já lá do que eu vou tirar. Você chegou e falou assim, a próxima que eu vou tirar vai ser você. Não. Semana que vem. A próxima que eu vou tirar não. Então não sai fora. A próxima que eu vou botar na roça. Não sai, porque você achou todo mundo. Eu não tiro ninguém que ele tirou o público. Ah, e agora tá mudando. Enfim, a discussão ficou feia aí. Em certo momento também a Gisele discute com a Flora, tá? A Flora pergunta pra Gisele o seguinte. Falaram o que você disse e sai Flora. Isso é verdade? E aí a Gisele. A única coisa que eu disse é que não confio mais em você. E a Flora. Falaram isso também. E a Gisele. E eu estou falando na sua cara. Aí a Flora. Agora? E a Gisele. Ué? Você queria que eu falasse que horas? De noite? Na hora do meu braço machucado? Aí a Flora. Não. Queria que você falasse na hora que você se sentisse mal pra mim. Não na casinha. A gente tem essa relação. E a Gisele. Mas é isso. A pessoa pode me salvar de uma parada e não salva. É o quê? E a Flora. Mas você acha que eu fiz de maldade? Tem certeza? E a Gisele. O Fernando olhou pra você e falou. Você tem que fazer isso. Olha gente. Vale frisar que a Gisele ela não vai fazer a prova do fazendeiro, tá? Eu até me confundo às vezes aqui. Às vezes eu falo que ela vai fazer a prova do fazendeiro. Porque ela fala tanto. Virou pauta isso daí. Porque ela está com a tipóia ali improvisada. Agora ela vai fazer drama, né? Agora ela vai pedir tipóia pro médico mesmo. Mas se ela pudesse fazer a prova do fazendeiro aí muito provavelmente ela já estaria melhor do braço. Porque ela disse que iria fazer. Mas ela não vai poder fazer. Ela foi vetada pela Luana. E inclusive esse é o objeto de discussão entre a Flora e a Gisele. Porque a Flora ela puxa a Vanessa da Baia e com isso a Vanessa inicia o resto a um. E quem sobra é uma pessoa do outro grupo. A Luana. que evidentemente vetou a Gisele da prova do fazendeiro. Mas se fosse o contrário se a Flora tivesse puxado a Luana da Baia e por fim a Vanessa sobrasse no resto a um aí a Vanessa ia vetar a Luana da prova do fazendeiro. E não a Gisele. Entendeu? Então por este motivo que a Gisele considera que a Flora atraiu. Ela não vai ter a possibilidade. Ela já está diretamente na roça. Muito obrigado. Voltarei com mais informações. Não se esqueçam de interagir aí se você está gostando. Interage com o joinha. Deixa muito claro que você está gostando. Também deixe suas opiniões aí. E lembre-se de estar ativo aqui no canal para você não perder os próximos vídeos meus amigos. Até uma próxima e tchau.